o cortiço mal os carapicus sentiram a aproximação dos rivais um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso sem que a desordem cessasse cada qual correu a casa rapidamente em busca do ferro do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar um só impulso os impelia a todos já não havia ali brasileiros e portugueses havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário os que se batiam ainda a pouco emprestavam armas uns aos outros limpando com as costas da mão o sangue das feridas agostinho encostado ao lampião do meio do cortiço cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder a música bárbara que entoavam lá fora os inimigos a mãe dera-lhe licença a pedido dele para por um cinto de neném em que o pequeno enfiou a faca da cozinha um mulatinho franzino que até ali não fora notado por ninguém no são romão postou-se de fronte da entrada de mãos limpas à espera dos invasores e todos tiveram confiança nele porque o ladrão além de tudo estava rindo os cabeças de gato assomaram afinal ao portão uns cem homens em que se não via a arma que traziam porfiro vinha na frente a dançar de braços abertos bambuleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada trazia o chapéu a ré com um laço de fita amarela flutuando na copa aguenta aguenta faz frente clamavam de dentro os carapicús e os outros cantando o seu hino de guerra entraram e aproximaram-se lentamente a dançar como selvagens as navalhas traziam nas abertas e escondidas na palma da mão os carapicús enchiam a metade do cortiço um silêncio arquejado sucedia à estrepitosa vozeria do rolo que findara sentia-se o austo impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro e no entanto o sol o único causador de tudo aquilo desaparecia de todo nos limbos do horizonte indiferente deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo que é a saudade da terra quando ele se ausenta levando consigo a alegria da luz e do calor lá na janela do barão o botelho entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra soltava gritos de aplausos dava brados de comando militar e os cabeças de gato aproximavam se cantando a dançar rastejando alguns de costas para o chão firmados nos pulsos e nos calcanhares dez carapicús saíram em frente dez cabeças de gato se alinharam defronte deles e a batalha principiou não mais desordenada e cega porém com método sob o comando de porfiro que sempre a cantar ou a assoviar saltava em todas as direções sem nunca ser alcançado por ninguém desferiram se navalhas contra navalhas jogaram-se as cabeçadas e os voapés para a par todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe de parte a parte esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças abrindo o furo à vitória mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha imenso rebentão de fogo esgargalhava se de uma das casas do fundo o número oitenta e oito e agora o incêndio era a valer houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte um clarão tremendo ensanguentou o ar que se fechou logo de fumaça fuva a bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca o cortiço ia arder não haveria meio de reprimir aquele cruento desovar de labaredas os cabeças de gato leais nas suas justas de partido abandonaram o campo sem voltar o rosto desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo se assim fosse preciso e nenhum dos carapicus os feriu pelas costas a luta ficava para outra ocasião e a cena transformou-se num relance os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apressavam se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra fechou-se um entra e sai de maribondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos o pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados ninguém se conhecia naquele zumba de gritos sem sexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero da casa do barão saiam clamores apopléticos ouviam-se os guinchos de zumira que se espolinhava com um ataque e começou a aparecer água quem a trouxe ninguém sabia dizê-lo mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor a bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa estava horrível nunca fora tão bruxa o seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa a sua crina preta desgrenhada escorrida e abundante como a das éguas selvagens dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno e ela ria-se ébria de satisfação sem sentir as queimaduras e as feridas vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca ia atirar-se cá para fora quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada que a bateu rapidamente sepultando a louca num montão de brasas os sinos continuavam a badalar aflitos surgiam aguaceiros com as suas pipas em carroça alvoroçados fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os dez mil-réis de gratificação a polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar a rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem e as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do número oitenta e oito um papagaio esquecido a parede de uma das casinhas e preso a gaiola gritava furioso como se pedisse socorro dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas mas um fragor de repiques de campainhas e estridente silvá de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão anunciando que chegava o corpo dos bombeiros e logo em seguida apontaram carros à desfilada e um bando de demônios de blusa clara armados uns de archotes e outros de escadilhas de ferro apoderaram-se do sinistro dominando o incontinente com uma expedição mágica sem uma palavra sem hesitações e sem atropelos a um só tempo viram-se fartas mangas d'água chicoteando o fogo por todos os lados enquanto sem se saber como homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam e outros invadiam o coração vermelho do incêndio a dardejar duchas em torno de si rodando saltando piruetando até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles como dentro de um inferno ao passo que outros cá de fora imperturbáveis com uma limpeza de máquina moderna fuzilavam d'água toda a estalagem número por número resolvidos a não deixar uma só telha enxuta o povo aplaudia os entusiasmado já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra o incêndio quando um bombeiro de cima do telhado conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgira de fronte dele rebentou cá de baixo uma roda de palmas e o herói voltou-se para a multidão sorrindo e agradecendo algumas mulheres atiravam-lhe beijos entre brados de ovação capítulo xviii de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto por esse tempo o amigo de bertoleza notando que o velho libório depois de escapar de morrer na confusão do incêndio fugia agoniado para o seu esconderijo seguiu com disfarce e observou que o miserável mal deu luz à candeia começou a tirar ofegante alguma coisa do seu colchão immundo eram garrafas tirou a primeira a segunda meia dúzia delas depois puxou as pressas à coberta do catre e fez uma trouxa ia de novo ganhar a saída mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem forças arreveçando uma golfada de sangue e singindo contra o peito o misterioso embrulho joão romão apareceu e ele assim que o viu redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas defendendo as com o corpo inteiro a olhar aterrado e de esguela para o seu interventor como se dera cara a cara com um bandido e a cada passo que o vendeiro adiantava o tremor e o sobressalto do velho recresciam tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado duas vezes tentou erguer-se duas vezes rolou por terra moribundo joão romão objurgou-lhe que qualquer demora lhe seria morte certa o incendio avançava quis ajudá-lo a carregar o fardo libório por única resposta arregaçou os beiços mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas mas lá de cima a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável pocilga libório tentou ainda um esforço supremo e nada pôde começando a tremer da cabeça aos pés a tremer a tremer grudando-se cada vez mais a sua trouxa e já a estrebuchava quando o vendeiro lhe a arrancou das garras com violência também era tempo porque depois de insinuar a língua o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a guela devoradora o tratante fugiu de carreira abraçado a sua presa enquanto o velho sem conseguir pôr-se de pé rastreava na pista dele dificultosamente estrangulado de desespero senil já sem fala rosnando uns vagidos de morte os olhos turvos todo ele roxo os dedos enriçados como as unhas de um abutre ferido joão romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto ao primeiro exame de relance reconheceu logo que era dinheiro em papel o que havia nas garrafas enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho cheio de frascos e voltou lá fora para acompanhar o serviço dos bombeiros a meia-noite estava já completamente extinto o fogo e quatro sentinelas rondavam a ruína das trinta e tantas casinhas que arderam o vendeiro só pôde voltar à trouxa das garrafas às cinco horas da manhã quando bertoleza que fizera prodígios contra o incêndio passava pelo sono encostada na cama com a saia ainda encharcada d'água o corpo cheio de pequenas queimaduras verificou que as garrafas eram oito e estavam cheias até à boca de notas de todos os valores que aí foram metidas uma a uma depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa receioso porém de que a crioula não estivesse bem adormecida e desce pela coisa joão romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro no outro lugar mais seguro no dia seguinte a polícia averigou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho para retirar os cadáveres que houvesse rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite piedade caíra de cama com um febrão de quarenta graus a machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido a das dores a cabeça partida o bruno levara uma navalhada na coxa dois trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos um italiano perdera dois dentes da frente e uma filhinha da augusta carne mole morrera esmagada pelo povo e todos todos se queixavam de danos recebidos e revoltavam se contra os rigores da sorte o dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que se salvara do incêndio sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre gente vultos sombrios de mãos cruzadas atrás permaneciam horas esquecidas a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas os cadáveres da bruxa e do libório foram carregados para o meio do pátio disformes horrorosos e jaziam entre duas velas acesas ao relento à espera do carro da misericórdia entrava a gente da rua para os ver descobriam se defronte deles e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que aos pés dos dois defuntos recebia a esmola para a mortalha em casa de augusta sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas estava o cadaverzinho da filha morta todo enfeitado de flores com um cristo de latão à cabeceira e dois sírios que ardiam tristemente alexandre sentado a um canto da sala com o rosto escondido nas mãos chorava aguardando o pêsame das visitas fardara se só para isso com o seu melhor uniforme coitado o enterro da pequenita foi feito à custa de leonie que apareceu às três da tarde vestida de centineta cor de creme num carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré agaloada de ouro o miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã o ar compungido porém superior deu um ligeiro abraço em joão romão falou-lhe em voz baixa lamentando aquela catástrofe mas felicitou-o porque tudo estava no seguro o vendeiro com efeito impressionado com a primeira tentativa de incêndio tratara de segurar todas as suas propriedades e com tamanha inspiração o fez que agora em vez de lhe trazer o fogo prejuízo prejuízo até lhe deixava lucros ah meu caro cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a doente se gridou o dono do cortiço a rir olhe aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira acrescentou apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão ah mas esses que diabo nada tem que perder considerou o outro e os dois vizinhos foram até o fim do pátio conversando em voz baixa vou reedificar tudo isso declarou joão romão com um gesto enérgico que abrangia toda aquela babilônia desmantelada e expôs o seu projeto tensionava alargar a estalagem entrando um pouco pelo capinzal levantaria do lado esquerdo encostado ao muro do miranda um novo correr de casinhas aproveitando assim parte do pátio que não precisava ser tão grande sobre as outras levantaria um segundo andar com uma longa varanda na frente toda gradeada negociozinho para ter ali a dar dinheiro em vez de uma centena de cômodos nada menos de quatrocentos a quinhentos de doze a vinte e cinco mil réis cada um ah ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas o miranda escutava o calado fitando com respeito você é um homem dos diabos disse afinal batendo-lhe no ombro e ao sair de lá no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida como todo o mercador a explorar a boa fé de uns e o trabalho intelectual de outros trazia uma grande admiração pelo vizinho o que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante no entusiasmo ilimitado e cego é um filho da mãe resmungava ele pela rua em caminho do seu armazém é de muita força pena é estar metido com a peste daquela crioula nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira só lá pelas dez e tanto da noite foi que joão romão depois de certificar-se de que bertoleza ferrara num sono de pedra resolveu dar balanço as garrafas de libório o diabo é que ele também quase que se não aguentava nas pernas e sentia os olhos a fecharem-se de cansaço mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento acendeu uma vela foi buscar a imunda e preciosa trouxa e carregou com esta para a casa de pasto ao lado da cozinha depois tudo sobre uma das mesas assentou-se e principiou a tarefa tomou a primeira garrafa tentou despejá-la batendo-lhe no fundo foi-lhe porém necessário extrair as notas uma por uma porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor a proporção que as fisgava ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço depois de secar-lhes a umidade ao calor das mãos e da vela e o prazer que ele desfrutava nesse serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas mas ao passar a segunda garrafa sofreu uma dolorosa decepção quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro veio-lhe então o receio de que a melhor parte do bolo se achasse inutilizada restava-lhe todavia a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte e continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho tinha já esvaziado seis quando notou que a vela consumida até o fim bruxuleava a extinguir-se foi buscar outra nota e viu ao mesmo tempo que horas eram oh como a noite correra depressa três e meia da madrugada parecia impossível ao terminar a contagem as primeiras carroças passavam lá fora na rua quinze contos quatrocentos e tantos mil réis disse joão romão entre dentes sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha de fronte dos olhos mas oito contos e seiscentos eram em notas já prescritas e o vendeiro à vista de tão bela soma assim tão entusiasmadamente comprometida sentiu a indignação de um roubado amaldiçoado amaldiçoou aquele maldito velho libório por tamanho relaxamento amaldiçoou o governo porque limitava com intenções velhacas o prazo da circulação dos seus títulos chegou até a sentir remorsos por não se ter apoderado do tesouro do avarento logo que este um dos primeiros moradores do cortiço lhe apareceu com o colchão às costas a pedir chorando que lhe dessem desmola um cantinho onde ele se metesse com sua miséria joão romão tivera sempre uma vidente cobiça sobre aquele dinheiro engarrafado fariscara o desde que fitou de perto os olhinhos vivos e redondos do abutre decrépito e convenceu-se de todo notando que o miserável dava pronto sumiço a qualquer moedinha que lhe caía nas garras seria um ato de justiça concluiu joão romão pelo menos seria impedir que todo este pobre dinheiro apodrecesse tão barbaramente ora adeus mas sete ricos continhos quase inteiros ficavam lhe nas unhas e depois que diabo os outros assim mesmo haviam de ir com jeito hoje impingiam se dois mil réis amanhã cinco não nas compras mas nos trocos porque não alguém reclamaria mas muitos engoliriam a bucha para isso não faltavam estrangeiros e caipiras demais não era crime sim se havia nisso ladroeira queixassem se do governo o governo é que era o ladrão em todo caso rematou ele guardando o dinheiro bom mal e dispondo se é descansar isto já serve para principiar as obras deixem estar que daqui a dias eu lhes mostrarei para quanto presto capítulo xviiii o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em dominio público gravado por adriana sacioto daí a dias com efeito a estalagem metia-se em obras a desordem do desentulho do incêndio sucedia do trabalho dos pedreiros martelava-se ali de pela manhã até a noite o que aliás não impedia que as lavadeiras continuassem a bater roupa e as engomadeiras reunissem ao barulho das ferramentas o choroso falsete das suas eternas cantigas os que ficaram sem casa foram aboletados a trouxe e mouche por todos os cantos à espera dos novos cômodos ninguém se mudou para o cabeça de gato as obras principiaram pelo lado esquerdo do cortiço o lado do miranda os antigos moradores tinham preferência e vantagens nos preços um dos italianos feridos morreu na misericórdia e o outro também lá continuava ainda em risco de vida bruno recolhera-se a ordem de que era irmão e leocádia que não quis atender àquela carta escrita por pombinha resolveu-se a ir visitar o seu homem no hospital que alegrão para o infeliz à volta da mulher aquela mulher levada dos diabos mas de carne dura a quem ele apesar de tudo queria muito com a visita reconciliaram-se chorando ambos e leocádia decidiu tornar para o são romão e viver de novo com o marido agora fazia-se muito séria e ameaçava com pancada a quem lhe propunha brejeirices piedade essa é que se levantou das febres completamente transformada não parecia a mesma depois do abandono de jerônimo emagrecera em extremo perder as cores do rosto ficara feia triste e resmungona mas não se queixava e ninguém lhe ouvia falar no nome do esposo esses meses durante as obras foram uma época especial para a estalagem o cortiço não dava idéia do seu antigo caráter tão acentuado e no entanto tão misto aquilo agora parecia uma grande oficina improvisada um arsenal em cujo fragor a gente só se entende por sinais as lavadeiras fugiram para o capinzal dos fundos porque o pó da terra e da madeira sujavam lhe as roupas lavada mas dentro de pouco tempo estava tudo pronto e com imenso pasmo viram que à venda a cebosa bodega onde joão romão se fez gente ia também entrar em obras o vendeiro resolvera aproveitar dela somente algumas das paredes que eram de um metro de largura talhadas à portuguesa abriria as portas em arco suspenderia o teto e levantaria um sobrado mais alto que o do miranda e com toda a certeza mais vistoso prédio para meter o do outro no chinelo quatro janelas de frente oito de lado com um terraço ao fundo o lugar em que ele dormia com bertoleza a cozinha e a casa de pasto seriam abobadadas formando com a parte da taverna um grande armazém em que o seu comércio iria fortalecer-se e alargar-se o barão e botelho apareciam por lá quase todos os dias ambos muito interessados pela prosperidade do vizinho examinavam os materiais escolhidos para construção batiam com a biqueira do chapéu de sol no pinho de riga destinado ao assoalho e afetando-se bons entendedores tomavam na palma da mão e esfarelavam entre os dedos um punhado da terra e da cal com que os operários faziam barro às vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores quando lhes parecia que não iam bem no serviço joão romão agora sempre de paletó engravatado calças brancas colete e corrente de relógio já não parava na venda e só acompanhava as obras na folga das ocupações da rua principiava tomatino no jogo da bolsa comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com capitalistas nos cafés do comércio e a crioula como havia de ser era isto justamente o que tanto o barão como o botelho morriam porque lhe dissessem sim porque aquela boa casa que se estava fazendo e os ricos móveis encomendados e mais as pratas e as porcelanas que haviam de vir não seriam de certo para os beiços da negra velha conservá-la aí como criada impossível todo botafogo sabia que eles até aí fizeram vida comum todavia tanto o miranda como o outro não se animavam a abrir o bico a esse respeito com o vizinho e contentavam-se em boquejar entre si misteriosamente palpitando ambos por ver a saída que o vendeiro acharia para a semelhante situação maldita preta dos diabos era ela o único defeito o senão de um homem tão importante e tão digno agora não se passava um domingo sem que o amigo de bertoleza fosse jantar a casa do miranda iam juntos ao teatro joão romão dava o braço a zumira e procurando galanteá-la e mais ao resto da família desfazia-se em obséquios brutais e dispendiosos com uma fraqueza exagerada que não olhava gastos se tinham de tomar alguma coisa ele fazia vir logo três quatro garrafas ao mesmo tempo pedindo sempre o triplo do necessário e acumulando compras inúteis de doces flores e tudo o que aparecia nos leilões das festas de arraial era tão feroz a sua febre de obsequiar a gente do miranda que nunca voltavam para casa sem um homem atrás carregado com os mimos que o vendeiro arrematava e bertoleza bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo ele ultimamente mal se chegava para ela e quando o fazia era com tal repugnância que antes o não fizesse a desgraçada muita vez sentia-lhe cheiro de outras mulheres perfumes de cocotes estrangeiras e chorava em segredo sem ânimo de reclamar os seus direitos na sua obscura condição de animal de trabalho já não era amor o que a mísera desejava era somente confiança no amparo da sua velhice quando de todo lhe faltassem as forças para ganhar a vida e contentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo o dia covarde e resignada como seus pais que a deixaram nascer e crescer no cativeiro escondia-se de todos mesmo da gentalha do frege e da estalagem envergonhada de si própria amaldiçoando-se por ser quem era triste de sentir-se a mancha negra a indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara e no entanto a adorava o amigo tinha por ele o fanatismo irracional das caboclas do amazonas pelo branco a que se escravizam dessas que morrem de ciúmes mas que também são capazes de matar-se para poupar ao seu ídolo a vergonha do seu amor o que custava aquele homem consentir que ela uma vez por outra se chegasse para junto dele todo o dono momentos de bom amor afaga o seu cão mas qual o destino de bertoleza fazia-se cada vez mais estreito e mais sombrio pouco a pouco deixara totalmente de ser a amante do vendeiro para ficar sendo só uma sua escrava como sempre era a primeira a erguer-se e a última a deitar-se de manhã escamando peixe à noite vendendo-o à porta para descansar da trabalheira grossa das horas de sol sempre sem domingo nem dia santo sem tempo para cuidar de si feia gasta imunda repugnante com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz afinal convencendo-se de que ela sem ter ainda morrido já não vivia para ninguém nem tão pouco para si desabou num fundo entorpecimento apático estagnado como um charco podre que causa nojo fizera-se áspera desconfiada sobrou-lhe o carrancudo uma linha dura de um canto ao outro da boca e durante dias inteiros sem interromper o serviço que ela fazia agora automaticamente por um hábito de muitos anos gesticulava e mexia com os lábios monologando sem pronunciar as palavras parecia indiferente a tudo a tudo que a cercava não obstante certo dia em que joão romão conversou muito com botelho as lágrimas saltaram dos olhos da infeliz e ela teve de abandonar a obrigação porque o pranto e os soluços não lhe deixavam fazer nada botelho havia dito ao vendeiro faça o pedido é ocasião hein pode pedir a mão da pequena está tudo pronto o barão dama tá tem certeza disso ora se não tivesse não lhe o diria desse modo ele prometeu falhei-lhe fiz-lhe o pedido em seu nome disse que estava autorizado por você fiz mal mal fez muito bem creio até que não é preciso mais nada não se o miranda não vier logo ao seu encontro é bom você lhe falar compreende ou escrever também e a menina respondo por ela você não tem continuado a receber as flores tenho pois então não deixe pelo seu lado de ir mandando também as suas e faça o que ele disse atire-se seu joão atire-se enquanto o angu está quente por outro lado jerônimo empregara se na pedreira de são diogo onde trabalhava dantes e morava agora com a rita numa estalagem da cidade nova tiveram de fazer muita despesa para se instalarem foi lhes preciso comprar de novo todos os arranjos de casa porque do são romão jerônimo só levou dinheiro dinheiro que ele já não sabia poupar com o asseio da mulata a sua casinha ficou todavia que era um regalo tinham cortinado na cama lençóis de linho fronhas de renda muita roupa branca para mudar todos os dias toalhas de mesa guardanapos comiam em pratos de porcelana e usavam sabonetes finos plantaram a porta uma trepadeira que subia para o telhado abrindo pela manhã flores escarlates de que as abelhas gostavam muito penduraram gaiolas de passarinho na sala de jantar sortiram a dispensa de tudo o que mais gostavam compraram galinhas e marrecos e fizeram um banheiro só para eles porque o da estalagem repugnou a baiana que nesse ponto era muito escrupulosa a primeira parte da sua lua de mel foi uma cadeia de delícias contínuas tanto ele como ela pouco ou nada trabalharam a vida dos dois resumir a se quase que exclusivamente nos oito palmos de colchão novo que nunca chegava a esfriar de todo jamais a existência pareceu tão boa e corredia para o português aqueles primeiros dias fugiram-lhe como estrofes seguidas de uma deliciosa canção de amor apenas espacejada pelo estribilho dos beijos em dueto foi um prazer prolongado e amplo bebido sem respirar sem abrir os olhos naquele colo carnudo e dourado da mulata a que o cavouqueiro se abandonara como um bêbado que adormece abraçado a um garrafão inesgotável de vinho gostoso estava completamente mudado rita pagara-lhe a última réstia das recordações da pátria secou ao calor dos seus lábios grossos e vermelhos a derradeira lágrima de saudade que o desterrado lançou do coração com o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou a guitarra substituiu a ela pelo violão baiano e deu-lhe a ele uma rede um cachimbo e embebedou-lhe os sonhos diamante prostrado com as suas cantigas do norte tristes deleitosas em que há caboclinhos corrupiras que no sertão vem pitar a beira das estradas em noites de lua clara e querem que todo viajante que vai passando lhe ceda fumo e cachaça sem o que ai deles o corrupira transforma-os em bicho do mato e deu-lhe do seu de comer da baía temperado com fogoso azeite de dendê cor de brasa deu-lhe das suas muquecas escandescentes de fazer chorar e habituou-lhe a carne ao cheiro sensual daquele seu corpo de cobra lavado três vezes ao dia e três vezes perfumado com ervas aromáticas o português abrasileirou-se para sempre fez-se preguiçoso amigo das extravagâncias e dos abusos luxurioso e ciumento fora se lhe de vez o espírito da economia e da ordem perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo todo inteiro a felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela só ela e mais ninguém a morte do firmo não vinha nunca toldar lhes o gozo da vida quer ele quer a amiga achavam a cousa muito natural o fascínora matara tanta gente fizera tanta maldade devia pois acabar como acabou nada mais justo se não fosse jerônimo seria outro ele assim o quis bem feito por esse tempo piedade de jesus sem se conformar com a ausência do marido chorava o seu abandono e ia também agora se transformando de dia para dia vencida por um desmazelo de chumbo uma dura desesperança a que nem as lágrimas bastavam para adoçar as agruras a princípio ainda a pobre de cristo tentou resistir com coragem aquela viúvez pior que essa outra em que há para elemento de resignação a certeza de que a pessoa amada nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres nem boca para pedir amores mas depois começou a afundar sem resistência na lama do seu desgosto covardemente sem forças para iludir-se com uma esperança fátua abandonando se ao abandono desistindo dos seus princípios do seu próprio caráter sem se ter já neste mundo na conta de alguma coisa e continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo por uma vez deu para deleixar-se no serviço as suas freguesas de roupa começaram a reclamar foi-lhe fugindo o trabalho pouco a pouco fez-se madraça e moleirona precisando já empregar grande esforço para não bolir nas economias que jerônimo lhe deixara porque isso devia ser para a filha aquela pobrezita orfanada antes da morte dos pais um dia piedade levantou-se queixando de dores de cabeça zoada nos ouvidos e o estômago embrulhado aconselharam-lhe que tomasse um trago de paraty ela aceitou o conselho e passou melhor no dia seguinte repetiu a dose deu-se bem com a perturbação em que apunha o álcool esquecia-se um pouco durante algum tempo das amofinações da sua vida e gole a gole habituara-se a beber todos os dias o seu meio martelo de aguardente para enganar os pesares agora que o marido já não estava ali para impedir que a filha pusesse os pés no cortiço e agora que piedade precisava de consolo a pequena ia passar os domingos com ela saíra uma criança forte e bonita puxara do pai o vigor físico e da mãe a expressão bondosa da fisionomia já tinha nove anos eram esses agora os únicos bons momentos da pobre mulher esses que ela passava ao lado da filha os antigos moradores da estalagem principiavam a distinguir a menina com a mesma predileção com que amavam pombinha porque em toda aquela gente havia uma necessidade moral de eleger para mimoso da sua ternura um entezinho delicado e superior a quem eles privilegiavam respeitosamente como súditos a um príncipe crismaram-na logo com o codinome de senhorinha piedade apesar do procedimento do marido ainda no íntimo se impressionava com a idéia de que não devia contrariá-lo nas suas disposições de pai mas que mal tinha que a pequena fosse ali era uma esmola que fazia a mãe lá pelo risco de perder-se ora deus só se perdia quem mesmo já nascera para a perdição a outra não se conservara sã e pura não achara noivo não casara e não vivia dignamente com o seu marido então e senhorinha continuou a ir à estalagem a princípio nos domingos pela manhã para voltar à tarde depois já de véspera nos sábados para só tornar ao colégio na segunda-feira gerônimo ao saber disso por intermédio da professora revoltou-se no primeiro ímpeto mas pensando bem no caso achou que era justo deixar a mulher aquele consolo coitada devia viver bem aborrecida da sorte tinha ainda por ela um sentimento compassivo em que a melhor parte nascera com o remorso era justo era que a pequena aos domingos e dias santos lhe fizesse companhia e então para ver a filha tinha que ir ao colégio nos dias de semana quase sempre levava-lhe presentes de doces frutas e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado mas um belo dia apresentou-se tão ébrio que a diretora lhe negou a entrada desde essa ocasião gerônimo teve vergonha de lá voltar e as suas visitas a filha tornaram-se muito raras tempos depois senhorinha entregou a mãe uma conta de seis meses da pensão do colégio com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina no caso que não liquidassem prontamente a dívida piedade levou as mãos à cabeça pois o homem já nem o ensino da pequena queria dar que lhe valesse deus onde iria ela fazer dinheiro para educar a filha foi à procura do marido já sabia onde ele morava jerônimo recusou-se por vexame mandou dizer que não estava em casa ela insistiu declarou que não arredaria dali sem lhe falar disse em voz bem alta que não ia lá por ele mas pela filha que estava arriscada a ser expulsa do colégio ia para saber que destino lhe havia de dar porque agora a pequena estava muito taluda para ser enjeitada na roda jerônimo apareceu afinal com um ar triste de vicioso envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício a mulher ao vê-lo perdeu logo toda a energia com que chegara e comoveu-se tanto que as lágrimas lhe saltaram dos olhos as primeiras palavras que lhe dirigiu e ele abaixou os seus e fez-se lívido defronte daquela figura avelhantada de peles vazias de cabelos sujos e encanecidos não lhe parecia a mesma como estava mudada e tratou-a com o brandura quase a pedir-lhe perdão a voz muito espremida no aperto da garganta minha pobre velha balbuciou pousando-lhe a mão larga na cabeça e os dois emudeceram um defronte do outro arquejantes piedade sentiu ânsias de atirar-se-lhe nos braços possuída de imprevista ternura com aquele simples afago do seu homem um súbito raio de esperança iluminou-a toda por dentro dissolvendo de relance os negrumes acumulados ultimamente no seu coração contava não ouvir ali senão palavras duras e ásperas ser talvez repelida grosseiramente insultada pela outra e coberta de ridículo pelos novos companheiros do marido mas ao encontrá-lo também triste e desgostoso sua alma prostrou-se reconhecida e assim que Jerônimo cujas lágrimas corriam já silenciosamente deixou que a sua mão fosse descendo da cabeça ao ombro e depois a cintura da esposa ela desabou escondendo o rosto contra o peito dele numa explosão de soluços que lhe faziam vibrar o corpo inteiro por algum tempo choraram ambos abraçados consola-te que queres tu são desgraças disse o cavouqueiro afinal limpando os olhos foi como se eu tivesse morrido mas podes ficar certa de que te estimo e nunca te quis mal volta para casa eu irei pagar o colégio da nossa filhinha e hei de olhar por ti vai e pede a deus nosso senhor que me perdoe os desgostos que te tenho eu dado e acompanhou-a até ao portão da estalagem ela sem poder pronunciar palavra saiu cabisbaixa a enxugar os olhos no chale de lã sacudida ainda de vez em quando por um soluço retardado entretanto Jerônimo não mandou saudar a conta do colégio no dia seguinte nem no outro nem durante todo o resto do mês e ele coitado bem que se mortificou por isso mas onde ir buscar dinheiro naquela ocasião o seu trabalho mal lhe dava agora para viver junto com a mulata estava já alcançado nos seus ordenados e devia ao padeiro e ao homem da venda rita era desperdiçada e amiga de gastar a larga não podia passar sem uns tantos regalos de barriga e gostava de fazer presentes ele receioso de contrariá-la e quebrar o ovo da sua paz até aí tão completo com respeito a baiana subordinava-se calado e afetando até satisfação no íntimo porém o infeliz sofria deveras a lembrança constante da filha e da mulher apoquentavam-no com pontas de remorso que dia a dia alastravam na sua consciência a proporção que esta ia acordando daquela cegueira o desgraçado sentia e compreendia perfeitamente todo o mal da sua conduta mas só a ideia de separar-se da amante punha-lhe logo o sangue doido e apagava-lhe de novo a luz dos raciocínios não não tudo que quisessem menos isso e então para fugir aquela voz irrefutável que estava sempre a se rasinar dentro dele bebia em camaradagem com os companheiros e habituara-se dentro em pouco a embriaguez quando piedade quinze dias depois da sua primeira visita tornou lá um domingo acompanhada pela filha encontrou-o bêbado numa roda de amigos jerônimo recebeu-as com grande escarcel de alegria fê-las entrar beijou-a a pequena repetidas vezes e suspendeu-a pela cintura soltando exclamação de entusiasmo com um milhão de raios que linda estava sua morgadinha obrigou-as logo a tomar alguma coisa e foi chamar a mulata queria que as duas mulheres fizessem as pazes no mesmo instante era a questão decidida houve uma cena de constrangimentos quando a portuguesa se viu de fronte da baiana vamos 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 abraçem-se acabem com isso por uma vez bradava jerônimo a empurrá-las uma contra a outra não quero aqui caras fechadas as duas trocaram um aperto de mão sem se fitarem piedade estava escarlate de vergonha ora muito bem acrescentou o cavoqueiro agora para a coisa ser completa aonde jantar conosco a portuguesa opôs-se resmungando desculpas que o cavoqueiro não aceitou não as deixo sair é boa pois hei de deixar ir minha filha sem matar as saudades piedade assentou-se a um canto impaciente pela ocasião de entender-se com o marido sobre o negócio do colégio rita volúvel como toda mestiça não guardava rancores e pois desfez-se em obsequios com a família do amigo as outras visitas saíram antes do jantar puseram-se à mesa as quatro horas e principiaram a comer com boa disposição carregando no virgem logo desde a sopa senhorinha destacava-se do grupo na sua timidez de menina de colégio parecia entre aquela gente triste e assustada ao mesmo tempo o pai a cabrunhava com as suas solicitudes brutais e com as suas perguntas sobre os estudos à exceção dela todos os outros estavam antes da sobremesa mais ou menos chumbados pelo vinho jerônimo esse estava de todo piedade e instigada por ele esvaziara frequentes vezes o seu copo e ao fim do jantar dera para queixar-se amargamente da vida foi então que ela já com azedume na voz falou na dívida do colégio e nas ameaças da diretora ora filha disse o cavouqueiro agora estás tu também para aí com essa mastigação deixa as tristezas para outra vez não nos amargures o jantar triste sorte a minha ai ai que temos lamúria como não me ei de queixar se tudo me corre mal sim pois é para isso que aqui vens melhor será não tornares cá resmungou jerônimo franzindo o sobrolho que diabo com choradeiras nada se endireita tenho eu culpa de que sejas infeliz também o sou e não me queixo de deus piedade abriu a soluçar aí temos berrou o marido erguendo-se dando uma punhada forte sobre a mesa e aturem-na por mais que um homem se não queira zangar há de estourar por força ora bolas senhorinha correu para junto do pai procurando contê-lo sebo berrou ele desviando-a sempre a mesma coisa pois não estou disposto a aturar isto arre eu não vim cá por passeio prosseguiu piedade entre lágrimas vim cá para saber da conta do colégio pague a você que tem lá o dinheiro que lhe deixei eu aqui não tenho nenhum ah então com que não pagas não com um milhão de raios é que és ainda muito pior do que eu supunha sim hein pois então deixe-me cá com toda minha ruindade e despacho beco despacho antes que eu faça algumas neira minha pobre filha quem olhará por ela senhor dos aflitos a pequena já não precisa de colégio deixa cá comigo que nada lhe faltará separar-me de minha filha a única pessoa que me resta oh mulher você não está separada dela a semana inteira pois a pequena em vez de ficar no colégio fica aqui e aos domingos irá vê-la ora e tem eu quero antes ficar com minha mãe balbuciou a menina abraçando-se a piedade ah também tu ingrata já me fazes guerra pois vão com todos os diabos e não me tornem cá para me ferver o sangue que já tenho de sobra com que arreliar-me vamos daqui gritou a portuguesa travando da filha pelo braço maldita hora em que vim cá e as duas mãe e filha desapareceram enquanto gerônimo passeando de um para outro lado monologava furioso sob a fermentação do vinho rita não se metera na contenda nem se mostrara a favor de nenhuma das partes o homem se quisesse voltar para junto da mulher que voltasse ela não o prenderia porque amor não era obrigado depois de falar só por muito espaço o cavouqueiro atirou-se a uma cadeira despejou sombrio dois dedos de laranjinha num copo e bebeu os de um trago arre assim também não a mulata então aproximou-se dele por detrás segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou-o na boca arredando com os lábios a espessura dos bigodes gerônimo voltou-se para a amante tomou-a pelos quadris e assentou-a em cheio sobre as suas coxas não te rales meu bem disse ela afagando-lhe os cabelos já passou tens razão besta fui eu em deixá-la por pé cá dentro de casa e abraçaram-se com ímpeto como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus amores lá fora junto ao portão da estalagem piedade com o rosto escondido no ombro da filha esperava que as lágrimas cedessem um pouco para as duas seguirem o seu destino de enxotadas fim do capítulo 19 gravado por adriana sacioto capítulo 20 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto chegaram à casa às nove horas da noite piedade levava o coração feito em lama não dera palavra por todo o caminho e logo que recolheu a pequena encostou-se à cômoda soluçando estava tudo acabado tudo acabado foi a garrafa de aguardente bebeu uma boa porção chorou ainda tornou a beber e depois saiu ao pátio disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora a das dores tivera jantar de festa ouviam se as risadas dela e a voz avinhada e grossa do seu homem o tal sujeito do comércio abafadas de vez em quando pelos berros da machona que ralhava com agostinho em diversos pontos cantavam e tocavam a viola mas o cortiço já não era o mesmo estava muito diferente mal dava idéia do que fora o pátio como joão romão havia prometido estreitara se com as edificações novas agora parecia uma rua todo calçado por igual e iluminado por três lampiões grandes simetricamente dispostos fizeram-se seis latrinas seis torneiras d'água e três banheiros desapareceram as pequenas hortas os jardins de quatro a oito palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias à esquerda até onde acabava o prédio do miranda estendia-se um novo corredor de casinhas de porta e janela e daí por diante acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado de joão romão erguia-se um segundo andar fechado em cima do primeiro por uma estreita e extensa varanda de grazes de madeira para a qual se subia por duas escadas uma em cada extremidade de cento e tantos a numeração dos cômodos elevou-se a mais de quatrocentos e tudo caiadinho e pintado de fresco paredes brancas portas verdes e goteiras encarnadas poucos lugares havia desocupados alguns moradores puseram plantas à porta e à janela em meias tinas serradas ou em vasos de barro albino levou o seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira a casa dele destacava-se das outras era no andar de baixo e cá de fora via-se-lhe o papel vermelho da sala a mobília muito brunida jarras de flores sobre a cômoda um lavatório com o espelho todo cercado de rosas artificiais um oratório grande resplandecente de palmas douradas e prateadas toalhas de renda por toda a parte num luxo de igreja casquilho e defumado e ele o pálido lavadeiro sempre com o seu lenço cheiroso à volta do pescocinho a sua calça branca de boca larga o seu cabelo mole caído por detrás das orelhas bambas preocupava-se muito em arrumar tudo isso eternamente como se esperasse a cada instante a visita de um estranho os companheiros de estalagem elogiavam lhe aquela ordem e aquele asseio pena era que lhe dessem as formigas na cama em verdade ninguém sabia porquê mas a cama de albino estava sempre coberta de formigas ele ia destruí-las e o demônio do bichinho a multiplicasse cada vez mais e mais todos os dias uma campanha desesperadora que o trazia triste e aborrecido da vida defronte justamente ficava a casa do bruno e da mulher toda mobiliada de novo com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada cujo reverbero parecia olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio agora entretanto o casal vivia em santa paz leocádia estava discreta sabia-se que ela dava ainda muito o que fazer ao corpo sem o concurso do marido mas ninguém dizia quando nem onde o alexandre jurava que ao entrar ou sair fora doras nunca apilhara no vício e a esposa augusta carne mole ia mais longe na defesa porque sempre tivera pena de leocádia pois entendia que aquele assanhamento por homem não era maldade nela era a praga de algum boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou estava-se vendo disso todos os dias tanto que ultimamente depois que a criatura pediu a um padre um pouco de água benta e benzeu-se com esta em certos lugares o fogo desaparecera logo e ela aí vivia direita e séria que não dava que falar a ninguém augusta ficara com a família numa das casinhas do segundo andar à direita estava grávida outra vez e à noite via-se o alexandre sempre muito circunspecto a passear ao comprido da varanda acalentando uma criancinha ao colo enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras a filharada crescia-lhes que metia medo era um no papo outro no saco moravam agora também desse lado os dois cúmplices de Jerônimo o pataca e o zé carlos ocupando juntos o mesmo cômodo defronte da porta tinham um fogãozinho e um fogareiro em que preparavam eles mesmos a sua comida logo adiante era o quarto de um empregado do correio pessoa muito calada bem vestida e pontual no pagamento saia todas as manhãs e voltava às dez da noite invariavelmente aos domingos só ia à rua para comer e depois fechava-se em casa e houvesse o que houvesse no cortiço não punha mais o nariz de fora e assim como este notavam-se por último na estalagem muitos inquilinos novos que já não eram gente sem gravata e sem meias a feroz engrenagem daquela máquina terrível que nunca parava ia já lançando os dentes a uma nova camada social que pouco a pouco se deixaria arrastar inteira lá para dentro começavam a vir os estudantes pobres com os seus chapéus desabados o paletó fuveiro uma pontinha de cigarro a queimar lhes a penugem do buço e as algibeiras muito cheias mas só de versos e jornais surgiam contínuos de repartições públicas caixeiros de botiquim artistas de teatro condutores de bonde e vendedores de bilhetes de loteria do lado esquerdo toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos habitavam cinco a cinco seis a seis no mesmo quarto e notava-se que nesse ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros por melhor que joão romão reclamasse formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja era uma comuna ruidosa e porca dos demônios dos mascates quase que se não podia passar lá tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro caixas de quinquilharia molhos e molhos de vasilhame de folha de flandres bonecos e castelos de gesso realejos macacos o diabo e tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres que empestava todo o cortiço a parte do fundo da varanda era asseiada felizmente e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham entre os quais sobressaia uma arara enorme que de espaço a espaço soltava um formidável sibilo estridente e rouco por debaixo ficava a casa da machona cuja porta como a janela neném trazia sempre enfeitadas de tinhorões e begônias o prédio do miranda parecia ter recuado alguns passos perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda e agora olhava a medo por cima dos telhados para a casa do vendeiro que lá de fronte erguia-se altiva desassombrada o ar sobranceiro e triunfante joão romão conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo o seu era mais alto e mais nobre e então com as cortinas e com a mobília nova impunha respeito foi abaixo aquele grosso e velho muro da frente com o seu largo portão de cocheira e a entrada da estalagem era agora dez braças mais para dentro tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio de cimento imitando pedra fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo à porta da venda sobre as brasas e na tabuleta nova muito maior que a primitiva em vez de estalagem de são romão lia se em letras caprichosas avenida são romão o cabeça de gato estava vencido finalmente vencido para sempre nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens a medida que a de joão romão prosperava daquele modo a outra decaia de todo raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à espadeirada de cego uma desmoralização completa muitos cabeças de gato viraram casaca passando-se para os carapicus entre os quais um homem podia até arranjar a vida se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições exemplos não faltavam depois da partida de rita já se não faziam sambas ao relento com o choradinho da baía e mesmo a cana verde pouco se dançava e cantava agora o forte eram os forrobodós dentro de casa com três ou quatro músicos ceia de café com pão muita calça branca e muito vestido engomado e toca enfiar para aí quadrilhas e poucas até romper amanhã mas naquele domingo o cortiço estava banzeiro havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa o melhor ainda assim era o dar das dores piedade dirigiu-se logo para lá sombria e cabisbaixa com o demo você anda agora que nem o boi castrado exclamou-lhe o pataca assentando-se ao lado dela as tristezas atiram-se para trás das costas criatura de deus a vida não dá para tanto o homem deixou-te ora cebo mete-te com o outro e põe o coração a larga ela suspirou em resposta ainda triste porém a garrafa de parati correu a roda de mão em mão e a segunda volta piedade já parecia outra começou a conversar e a tomar interesse no pagode daí a pouco era de todos a mais animada falando pelos cotovelos criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem o pataca ria-se a quebrar a espinha caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura você ainda é mulher para um homem fazer uma asneira olha para que lhe deu a ébria solta minha perna estupor o grupo achava graça nos dois e aplaudia os com gargalhadas e o parati ia circular sempre de mão em mão a das dores não descansava um momento mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo olha que estafa vão beber para o diabo afinal apareceu com garrafão e pousou no meio da roda querem saber empinem por aí mesmo que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá para cá essa noite a bebedeira de piedade foi completa quando joão romão entrou de volta da casa do miranda encontrou a dançar ao som de palmas gritos e risadas no meio de uma grande troça a saia levantada os olhos requebrados a pretender arremedar a rita no seu choradinho da baía era a boba da roda batiam-lhe palmadas no traseiro e com o pé embaraçavam-lhe as pernas para ver cair e rebolar-se no chão o vendeiro de fraque e chapéu alto foi direito ao grupo então muito mais reforçado de gente e intimou a todos que se recolhessem aquilo já não eram horas para semelhante algazarra vamos vamos cada um para a sua casa piedade foi a única que protestou reclamando o seu direito de brincar um pouco com os amigos que diabo não se estava fazendo mal a ninguém ora vá mas é para a cama cozer a mona vituperou-lhe joão romão repelindo a você com uma filha quase mulher não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço forte bêbada piedade assomou-se com a descompostura quis despicar-se chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a pedindo a joão romão que não levasse aquilo em conta porque era tudo cachaça bom 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 mas havia-se havia-se e não se retirou sem ver a roda dissolvida e cada qual procurando a casa recolheram-se todos em silêncio só o pataca e piedade deixaram-se ficar ainda no pátio a discutir o ato do vendeiro o pataca também estava bastante tocado ambos reconheciam que lhes não convinha demorasse ali porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto você tem lá alguma coisa que beber em casa perguntou ele afinal ela não sabia ao certo foi ver havia meia garrafa de paraty e um resto de vinho mas era preciso não fazer barulho por morda pequena que estava dormindo entraram em ponta de pés a falar surdamente piedade deu mais luz ao candeeiro olha agora vamos ficar às escuras acabou-se o gás o pataca saiu para ir a casa buscar uma vela e de volta trouxe também um pedaço de queijo e dois peixes frios que levou ao nariz da lavadeira sem dizer nada piedade aos bordos desocupou a mesa do engomado e serviu dois pratos o outro reclamou vinagre e pimentas e perguntou se havia pão pão há o vinho é que é pouco não faz mal vai mesmo com a caninha e assentaram-se o cortiço dormia já e só se ouviam no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua tristemente piedade começou a queixar-se da vida veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços quando pôde falar contou o que lhe sucedera essa tarde narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido o jantar em comum com a peste da mulata e afinal a sua humilhação de vir de lá enxovalhada e corrida pataca revoltou-se não com o procedimento de jerônimo mas com o dela rebaixasse aquele ponto com efeito e procurar o homem lá na casa da outra oh ele tratou-me bem quando lá fui da primeira vez hoje é que não sei o que tinha só faltou pôr-me na rua aos pontapés foi bem feito ainda acho pouco devia ter lhe metido o pau para você não ser tola é mesmo pois não o que não falta são homens filha o mundo é grande para um pé doente há sempre um chinelo velho e ferrou-lhe a mão nas pernas chega-te para mim que te esquecerás do outro piedade repeliu o que se deixasse de asneiras asneiras é o que se leva desta vida a pequena acordara lá no quarto e viera descalça até à porta da sala de jantar para espiar o que faziam os dois não deram por ela e a conversa prosseguiu esquentando à medida que a garrafa de parati se esvaziava piedade deu de mão aos seus desgostos pôs-se a papaguear um pouco as lágrimas foram se lhe e ela manducou então com apetite rindo já das pilheiras do companheiro que continuava a apalpar-lhe de vez em quando as coxas aquelas coisas assim sem se esperar é que tinham graça dizia ele excitado e vermelho comendo com a mão a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas bem tolo era quem se matava depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café não sei se há vou ver respondeu a lavadeira erguendo-se agarrada à mesa e bordejou até à cozinha a dar esbarrões pela direita e pela esquerda tento no leme que o mar está forte exclamou pataca levantando-se também para ir ajudá-la lá perto do fogão agarrou-a de súbito como um galo abafando uma galinha larga repreendeu a mulher sem forças para se defender ele apanhou-lhe as fraldas espera deixa não quero e ria-se por ver a atitude cômica do pataca vergado de fronte dela que mal faz deixa sai daí diabo e cambaleando amparados um no outro foram ambos ao chão olha que peste resmungou a desgraçada quando o adversário conseguiu saciar-se nela marraios te partam e deixou-se ficar por terra ele pôs-se de pé e ao encaminhar-se para a sala de jantar sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente era pequena que fora espiar a porta da cozinha pataca assustara-se quem anda aqui a correr como gato perguntou voltando a ter com piedade que permanecia no mesmo lugar agora quase adormecida sacudiu-a olá queres ficar aí ó criatura levanta-te anda ver o café e tentando erguê-la suspendeu-a por debaixo dos braços piedade mal mudou a posição da cabeça vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida olha o demo resmungou pataca está que não se pode lamber e foi preciso arrastá-la até a cama que nem uma trouxa de roupa suja a infeliz não dava acordo de si senhorinha acudira perguntando aflita o que tinha mãe não é nada filha explicou pataca deixa a dormir que isso passa olha se há limão em casa passa-lhe um pouco atrás da orelha e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra a menina desatou a soluçar e o pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes furioso porque afinal não tomara café sebo fim do capítulo 20 gravado por adriana sacioto a a o o o o Obrigado.